Eu coloquei o Neymar entre os sete jogadores da história do futebol brasileiro. Você tinha colocado entre os cinco. Não, não, sete. Eu botei sete. Eu botei Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, Neymar, Ronaldinho Gaúcho e Nivaldo. Então, cinco. Ele era o quinto. Eu não sei se Edmilson concorda que o Neymar pode estar entre os sete ou tem outros. Que jogar demais, o homem joga. Eu não colocaria entre os cinco. Eu vou falar pra você. Entre os cinco eu não colocaria. Pra mim, ele é diferenciado. Mas depois que ele saiu do Barça, ele não fez uma temporada cheia. Muito machucado, aí foi mal. Não termina mais a temporada. Não termina a temporada. E bateu trinta anos. Já bateu quase na curva de descer a performance, principalmente física. Cara, eu acho que cinco. Pelé, Ronaldo, Fenômeno, Romário, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Zico você não coloca? Não ganhou Copa, o Zico não colocaria. Neymar não ganhou Copa. Eu só fico no cinco. Você acha que quem ganha Copa está à frente? Ah, está à frente. Pelé, ninguém vai ser igual ao Pelé. É um dos titães.